Mônica Calazans, uma mulher negra da Zona Leste de São Paulo, enfermeira, que tem problemas de saúde, foi a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Parabéns a ela, representativo. Agora, o que me assusta é o número de pessoas duvidando da vacina. As redes sociais são uma fonte inesgotável de bobagens, muitas vezes. Humberto Eco, salvo engano, disse que, ou Domenico de Masi, não me recordo, que a internet abriu as portas para muita gente boa, mas eu voz das ignorantes. Não tem vacina na seringa, foi um teatro e tantas outras bobagens. Aplaudamos o início da vacinação, porque estava bem atrasado. Agora, eu não sou eleitor do PSDB, não sou Dória, não sou petista, não sou Bolsonaro. Sou apartidário, sou sensato. Se a gente imaginar em ganho político, hoje, o Dória deu uma invertida danada no Bolsonaro. Porque o Dória queria vacinar dia 25, o Pazuello marcou para o dia 20. E aprovado pela Anvisa, já começou a vacinação em São Paulo hoje, sem perder tempo. E foi aplaudido. Que possamos vacinar, sem ideologia, sem política, o nosso país. Até mais.